Nesse vídeo eu vou falar sobre dois elementos relacionados à acústica e a ergonomia do Home Office. Meu nome é Rosinal Dourado e eu sou fundador da Dream Builder Lab. Hoje o vídeo vai ser a respeito de como eu estou fazendo para melhorar a acústica, porque se você perceber, eu estou usando esse microfone bruyette num cômodo fechado, então ele gera uma certa reverberação. A ideia é melhorar a acústica e também a ergonomia. Se você olhar aqui o monitor, ele está em uma altura não muito boa, porque ele não tem uma regulagem legal. Então, a ideia hoje é mostrar para você um quadro, um painel acústico, que vai substituir esse quadro aqui que só tem uma função, uma finalidade estética, por algo que melhore também a acústica. Esse painel acústico aqui, ele é da empresa H-Audio, lá da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, é um painel que você vai encontrar aqui na descrição, o link que eu usei para comprar, mas não tem apenas esse painel. Existem vários desenhos. Eu vou mostrar já já ele aqui instalado, substituindo esse quadro do meu filho aqui. Vou tirar esse quadro e vou colocar um painel que é um microfone, para representar justamente a ideia das lives, dos vídeos que a gente grava aqui nesse quarto. E, além disso, eu vou mostrar para você esse suporte instalado, que ele fica como pedestal em cima da mesa, em cima do tampo da mesa, de forma que você consegue elevar a altura do monitor. A ideia, então, é transformar isso aqui... nisso aqui. Pronto, agora está tudo montado. Eu já coloquei o painel acústico aqui na parede e já instalei no monitor o pedestal, que não é fixo, ele é móvel. Ele é diferente, por exemplo, desse braço articulado, onde está o microfone brulhete. Aqui, você tem um braço articulado, que tem uma prensa que você rosqueia e segura na borda da mesa. Ali, não. O pedestal do monitor, ele não fica com essa prensa. Ele é móvel, ele é um pezinho que você tem ali, que você segura e põe onde você quiser. Então, agora que você está me ouvindo, usando o painel acústico, é claro que você não deve estar percebendo uma grande diferença nesse som que está sendo gravado usando o mesmo microfone. A única diferença é que eu removi aquele quadro e agora eu tenho um painel acústico, que além de ser acústico, ele é bonito, de acordo com o meu gosto. Mas a ideia é que aqui melhore a acústica, pelo menos um pouco, do som que está sendo gravado com esse microfone. É claro que depois você olha ali nos comentários, aqui na descrição do vídeo, não nos comentários, na descrição do vídeo, você vai ver o quê? A fabricante. Eu vou colocar o link ali do fabricante, do painel acústico e também do fabricante do monitor, que é esse aqui, a Brasforma. Então, você vai ver esse cara aqui, Brasforma, com o link para esse mesmo pedestal. Muito simples de instalar, fácil, fácil, né? Vem os parafusos todos e ele pega tanto monitor de 13 polegadas, quanto monitor de até 32 polegadas. Vem os parafusos apropriados. Nesse aqui, como ele é menor, usei o parafuso menor, então foi bem tranquilo. Bacana, né? Agora eu tenho um setup, o que é o setup? É a configuração do ambiente do home office, com o computador, com o monitor, com o painel acústico, melhor. Então, agora eu tenho o som melhor e, falando aqui do pedestal para o monitor, uma ergonomia melhor, porque dependendo da altura de cada pessoa que estiver usando aqui esse ambiente, a gente consegue regular a posição que vai querer colocar o monitor. Observe. Então, você viu que dá para fazer o quê? Dá para fazer totalmente o ajuste da posição conforme o freguês, conforme quem estiver usando aqui o ambiente, o setup. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, onde você aprendeu um pouquinho mais sobre como melhorar a acústica do seu ambiente, usando não apenas um quadro bonito, mas também um painel acústico. É um quadro, mas na verdade é um painel. E você pode estar lá 3, 4, 5 na parede toda, inclusive. Você pode ter vários tamanhos de painel acústico. E o pedestal, é claro que tem outros modelos. Tem. Tem pedestais que são com pistão a gás, que você move e carrega para lá, para cá. Ele é bem mais flexível, tem mais recursos que esse aqui. Mas esse aqui já dá para o gás. É um pedestal mais barato do que um de pistão a gás. Então, se você gostou, curtiu, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e aproveita e ativa o sininho das notificações para que você receba notificações do YouTube sobre os nossos próximos vídeos aqui no canal. Te vejo, então, no próximo vídeo. Tchau.